A polícia civil de Anápolis conseguiu encontrar um cachorro que havia sido roubado há dois meses. O animal que tem pedigree e custa 9 mil reais foi encontrado depois que um dos autores do crime deixou pistas nas redes sociais. Olha só a alegria do cachorro ao reencontrar a dona na delegacia. Estava com fome, mamãe, está com fome. Estava com sede e faminto. O fantasma é da raça American Bully. Um filhote chega a custar em torno de 10 mil reais. O animal tinha sido roubado em outubro do ano passado em Anápolis, cidade a 50 quilômetros de Goiânia. Mais de dois meses depois, o cachorro foi recuperado em uma casa da periferia da cidade, depois que os policiais seguiram pistas deixadas nas redes sociais. Em depoimento, o homem que estava com ele disse que achou o animal perdido, o que não convenceu a polícia. Ele resolveu ficar com o cachorro porque, segundo ele, ele iria cuidar do cachorro até que alguém, até que o verdadeiro dono aparecesse. Só que até esse momento ele não apresentou nenhuma prova de que ele realmente procurou o dono, de que realmente ele tenha tentado alguma coisa para devolver o cachorro para o seu referido dono. A pena para quem pega um animal que não é seu, mesmo que achado, pode chegar a quatro anos de prisão. Ninguém pode ficar com nada que é de outra pessoa. Se tem um cachorro desaparecido e é um cachorro de raça, muito provavelmente ele tem o dono. E se você não participou, por exemplo, do caso, você não participou de um crime de furto, você não furtou esse cachorro. Mas se você abrigou um cachorro que alguém perdeu, mesmo assim você pode estar respondendo para um crime, porque é apropriado de coisa achada, de coisa perdida. Isso também é crime. Então não fique com o que não é seu. Fantasma já está em casa, para a alegria da família. A gente está muito feliz, muito mesmo. Obrigada. A rede social ajudando na investigação, hein? Não, o que eu gostei é que o que não é seu, não é seu. Não leve para casa nem cachorro. Não finja que ele estava abandonado e se levou para cuidar dele, porque você tem um bom coração. Não cola. Não cola. Não cola.